Foi inaugurada a primeira filial do Escritório Amaral e Melo, agora em Rio Verde. O Escritório de Advocacia foi fundado em Jatai em 2005 pelos irmãos Leandro, Leonardo e Tiago Amaral. Desde o início, o trabalho foi focado em dar assistência jurídica para o agronegócio, envolvendo produtores rurais e empresas ligadas ao setor. A defesa do profissional do agro engloba questões ambientais, civil, tributária e trabalhista. Em 2023, a sociedade completou 18 anos e, para comemorar, uma filial foi inaugurada em Rio Verde. A ideia de trazer estrutura física para Rio Verde é muito importante. A gente já atua no mercado aqui da região de Rio Verde há algum tempo. Nosso escritório em Jatai já tem quase 20 anos de mercado. E é uma consolidação de um sonho, vir com essa estrutura física para poder atender de uma forma melhor os nossos clientes produtores rurais. E é um desafio. No entanto, nós já conhecemos Rio Verde, o cenário de Rio Verde. Nós já atendemos produtores aqui em Rio Verde há algum tempo. Eu e meus irmãos, sócios fundadores do AIM, nós somos nascidos aqui na cidade de Rio Verde. Então, a gente tem uma afeição muito grande. Meus familiares são daqui, então a gente passava as férias na infância. Aqui em Rio Verde a gente conhece bastante a cidade. Com toda certeza é um desafio, mas a nossa equipe está preparada. Estamos com a equipe multidisciplinar e especialista para atender o produtor rural. Assim, entregar soluções jurídicas inteligentes para o produtor rural. Desafio sim, principalmente um ano de muitos desafios para o produtor rural, que é um setor que está passando por grandes dificuldades aí, questões climáticas, muitas alterações na legislação, principalmente tributária. E isso provocou até um sentimento em nós, da AIM Advogados, estimulando a vinda aqui para Rio Verde, que é a capital do agronegócio. Uma cidade muito, muito importante para o setor e a gente não poderia deixar de estar aqui presente. A região do sudoeste goiano é uma das mais produtoras do país. Com o Rio Verde sendo o segundo maior produtor de soja do Brasil, a escolha para abrir a filial no município foi natural. Uma vez que o escritório também atende em outros estados, a nova instalação vai servir para atrair novos clientes e atender com mais eficiência os que já são de casa. O fato de estar em Rio Verde e Rio Verde ser o polo central, estar muito mais centralizado do que já está aí ou outras cidades, faz com que a gente consiga proteger ainda mais o agronegócio, porque a gente acaba ampliando a nossa área de atuação para outros estados, onde o agronegócio também é muito forte. Nós estamos em Rio Verde, uma região muito forte, uma cidade que a gente sabe que é uma das maiores produtoras de grãos do país e nada mais justo de que a gente pudesse estar aqui também, tendo uma estrutura física, podendo atender o produtor rural. Então a gente sabe da importância da cidade, da região e estamos aqui agora também, de igual forma que a gente está, estamos em outras regiões, aqui em Rio Verde, dando esse suporte, fazendo com que a gente possa estar fortalecendo ainda mais a cadeia produtiva do agronegócio, com vários profissionais habilitados para poder ofertar as melhores soluções jurídicas para o produtor rural. Obrigado. 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 Obrigado.